Você lembra daquele caso de Camusinho, o vereador que foi assassinado com um golpe de faca na região do pescoço, estava numa pixaria, num restaurante, e foi atacado pelas costas, pelo garçom, inclusive, que trabalha ou trabalhava naquele estabelecimento comercial. Tem uma informação nova com relação a esse caso, além do vereador que veio a óbito, lamentavelmente, o César Veras, ex-presidente da UVC, a União dos Vereadores do Estado do Ceará, mais duas pessoas, inclusive o dono do estabelecimento comercial, acabaram sendo lesionados também nessa ocorrência. E, de acordo com as últimas informações que foram divulgadas, inclusive pelo delegado, que é o responsável pela investigação desse caso, o garçom matou o vereador nesse restaurante, motivado por assédio moral no trabalho. É isso mesmo, a informação foi repassada pelo delegado que apura o caso. O garçom Antônio Charlan Rocha Souza, preso por matar o vereador César Veras e feriu outras duas pessoas em um restaurante na Orla de Camusinho, no litoral oeste aqui do estado, cometeu o crime motivado pelo suposto assédio moral que sofria no trabalho, segundo as informações repassadas pela polícia. Indícios existem de que Charlan queria atacar, de alguma forma, a pessoa de Euclides, dono do estabelecimento no qual ele trabalhava. Motivo pelo qual o indiciado marcou ele e os melhores amigos do dono do estabelecimento, aqueles que sempre frequentavam o local, dentre eles o vereador César Araújo Veras e Fábio Roberto de Castro Souza. Assim, a autoria e a materialidade do crime estão devidamente comprovadas, bem como a motivação do crime foi descoberta após a investigação concluída pela equipe da Polícia Civil de Camusinho, disse ou diz um trecho do inquérito policial. Dados extraídos do aparelho celular de Antônio Charlan com autorização da Justiça, mostraram ele, pesquisando exatamente antes do crime, os termos funcionário pedindo demissão, desrespeito trabalhista, trabalhador demitido, pagamento errado, patrão desrespeitando funcionário, entre outros. Foram termos que o Charlan, acusado do crime, teria pesquisado na internet dias antes de ter cometido, portanto, o crime bárbaro que chocou a comunidade, a população de Camusinho e também todos aqueles que tomaram conhecimento do caso. Além disso, o homem também acessou na internet conteúdos relacionados à melancolia, tristeza permanente e profunda, além de pertinência. Por fim, vale ressaltar que o presente relatório concluiu pela possível existência de problemas psicológicos por parte de Antônio Charlan, podendo ter sido gerado uma hipótese, pelo desrespeito aos seus direitos trabalhistas, diz o trecho do documento. Ainda conforme o inquérito, também foram analisadas 664 mensagens via WhatsApp trocadas pelo suspeito, porém, a polícia não conseguiu extrair nenhum conteúdo criminoso ou algo relacionado ao crime que vitimou o vereador e os outros dois homens. O garçom trabalhava há 13 anos no restaurante onde o crime aconteceu. Ele conhecia as três vítimas, sendo uma delas o seu patrão e não tinha desavença com elas. No decorrer das investigações, a polícia ouviu outros funcionários e ex-funcionários do estabelecimento. Uma das pessoas ouvidas chegou a relatar que trabalhava sob muita pressão. Antônio Charlan está preso desde o dia 28 de abril, quando foi capturado por uma equipe do Comando de Policiamento de Rondas e Ações Intensivas e Ostensivas no bairro Tijuca, saída de Camusim, quando tentava fugir da cidade. A arma usada no crime foi apreendida. Após a prisão, o homem foi conduzido para a Delegacia Regional de Sobral, unidade plantonista da Polícia Civil da região, onde foi autuado em flagrante por homicídio qualificado por motivo fútil e sem chance de defesa e duas tentativas de homicídio qualificada. Só que essa informação ou esse posicionamento dado pela Polícia Civil, que cuida exatamente dessa investigação, ela é questionada pelo advogado que exatamente defende a família, pelo advogado que cuida desse caso e entende que há outros indícios, há outros direcionamentos que precisam ser investigados para que exatamente a polícia consiga concluir esse inquérito em torno, portanto, desse caso bárbaro acontecido no finalzinho do mês de abril, lá no município de Camusim. Obrigado.